Motoka31 pergunta Depois do capote do Motoka Cachorro Fiquei na dúvida se a Tiger A Triumph, ah não, a Tiger Realmente vale a pena ou melhor pular Pra BMW, diz aí sua opinião papai Ô Motoka31 Não, o meu queridíssimo Moacir, que eu mando um beijo Moacir, já trocou ideia Comigo algumas vezes, inclusive depois do acidente Eu gosto muito Do Moacir, cara, e é um cara carinhosíssimo Ele tem aquele jeitão dele Mas pensa num cara atencioso Carinhoso, é o Moacir Eu não gosto de chamar ele de Motoka Cachorro Eu gosto de chamar ele do nome dele, que é Moacir E o Moacir conversou comigo Inclusive quando a Suhai Ela entrou em contato com ele Ele fez, aí Chicão, os caras entraram em contato Comigo, velho Aí eu falei, porra Moacir, joga, velho Vai lá, faz um trabalho massa com eles E ele tá fazendo um trabalho legal Primeiro, eu vou chegar nesse ponto da Tiger Parabenizar a Suhai Suhai, Suhai, parabéns Parabéns, equipe de marketing da Suhai Parabéns a Suhai Putz, parabéns ao Moacir Moa, você só tem que agora Né, Moa, se liga, né, fi Né, já sabe, né Tá ligado, né, fi Mas parabéns ao Moa Que a galera chama de Motoka Cachorro Parabéns ao Moa Parabéns a Suhai Os caras fizeram bem bolado lá Eu não sei nem como é que tá o bem bolado deles lá Se virou contrato, se não virou Mas eu vi que tá rolando um namoro Entre a Suhai e o Motoka Cachorro Fiquei felizão porque E Suhai, pega o Moa pela mão, cara Bota esse bicho aí pra falar Dá ideia do que não fazer, sacou? Pega o pessoal do marketing da Suhai Pega o Moa pela mão, tá E tenta fazer um trabalho legal De conscientização com ele Porque ele fala a linguagem dos motoboys Ele é um cara que ele sabe Ele se conecta com a galera que trabalha Então a Suhai, ela busca exatamente Essa turma que tem uma moto Que não tem grana pra gastar no seguro caro Que tá trabalhando no dia a dia Trabalhando com frete Trabalhando com aplicativo E o Moa, ele tem essa conexão com a galera Ele sabe falar com a galera Que trabalha com moto E ele tem uma galera que é muito fiel a ele Então faz esse trabalho legal com o Moacir E parabéns aí a Suhai e ao Moa também Em relação a Tiger O próprio Moa, Moacir Falou comigo Ele disse, Chicão A culpa, eu já deixei claro A Tiger não tem nada a ver, velho A moto é excelente Ele falou isso comigo Pessoalmente, tá No meu WhatsApp A gente conversando Ele fez, velho Eu em momento algum Eu falei que a moto era ruim É... E espero que a galera perceba isso Ele conversando comigo de boa E ele dizendo Em momento algum Eu disse que a moto é ruim Que a moto não é boa Muito pelo contrário A moto é boa sim E ele, enfim Ele não fez uma crítica Só que eu Sugeri Que a Triumph Pegasse Na mão do Moa E também fizesse um trabalho com o Moacir Mas enfim Aí eu não sei o que que deu Falei pro Moa Moa, vê lá Vai na concessionária Faz teste na 1200 Faz teste na BM E ele foi lá e fez Tá lá no canal dele Ele fez teste na 1200 Fez teste na BM Bora ver o que que vai dar isso Entendeu? E é legal Eu acho massa E ele deixou claro Que a Tiger Não tem problema nenhum Não... A moto em si Não causou o acidente dele Ele deixou isso claro Tanto pra mim Quanto que eu acho que publicamente Ele deixou isso claro Então, motoca 31 É... Fica tranquilo, velho Você pode pegar qualquer uma das duas Que são excelentes, tá? Pode ser Tiger Pode ser BMW Aqui você se sentir Mais confortável E o dinheiro que der, entendeu? Porque a BMW é um pouquinho mais caro É... Eu prefiro a ciclística da BMW Mas cara O acabamento O preço da Tiger 1200 Tá muito convidativo Pelo menos 10 mil reais mais barato Do que uma... A topo da... Da... Da Tiger, né? Da Triumph A Tiger 1200 topo É pelo menos 10 mil reais mais barata Do que a topo da BMW Então, isso faz a diferença, né? Quando você vê seguro Tudo mais Então, é isso É briga de cachorro grande E que briguem mais Então, cara Qualquer uma das duas, tá? E o Moacir deixou isso bem claro Que a Tiger Não foi a que causou o problema dele Muito pelo contrário Ele... Ele tá, inclusive, interessado aí Vendo se ele vai pegar uma Tiger Enfim E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro 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 E se tornar um membro